O que é braga, 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 a mano à roda é Quem gosta dessa música é a roda de spin, né, pai? E vai dançando o que é braga, o que é braga, meia, 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 meia Simba Jamaica, o Dijital O Irreira O Irreira, O Irreira Ima TV, toma dança Tuta dança, tuta dança Ima TV, toma dança Ima mena,itude bela raga Ima연as single-time on aمن E dança o chique em barriga E não tem pinta Tozinho e milagre E não é fazer O cheiro recado na palla O chico é quagada Hala, hala E não é gara O chão é pronta O chão é pronta O chão é pronta O chão é pronta E vai dançar o mera O chão é pronta 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 É a doida, daqui a pouquinho tem que sair da área. É a doida, daqui a pouquinho tem que sair da área. É a doida, daqui a pouquinho tem que sair da área. É a doida, daqui a pouquinho tem que sair da área. É a doida, daqui a pouquinho tem que sair da área. É a doida. É a doida.